A UFLA se mantém em posição de destaque no ranking Greenmetric e é a segunda universidade mais sustentável do Brasil. Quer saber sobre essa e outras notícias? Então, revolvina aí! Neste sábado, dia 9 de dezembro, será realizado o tradicional concerto de fim de ano da UFLA. O evento ocorrerá no Salão de Convenções da Universidade, às 18 horas. A entrada será gratuita e aberta para todos, comunidade universitária e sociedade em geral. Não é necessária a retirada de ingresso. Para quem tiver interesse em receber certificado, as inscrições podem ser realizadas em sig.ufla.br. O projeto aprovado pela CAPES disponibilizará seis bolsas para os programas de pós-graduação da UFLA. O objetivo do projeto Interdisciplinar é investigar o desenvolvimento de tecnologias que apoiem a atuação de pessoas com deficiência em áreas relacionadas a ciências exatas. A previsão é de que as bolsas estejam disponíveis a partir de 2024. Confira quais programas terão reservas de vagas em ufa.br. O Instituto de Ciências Naturais realizou o evento Histórias para Contar para marcar algumas datas importantes. Foram celebrados 50 anos do Departamento de Biologia e do Departamento de Química, 35 anos da pós-graduação em Fisiologia Vegetal e 25 anos da pós-graduação em Agroquímica, além dos 20 anos do bacharelado em Ciências Biológicas e da licenciatura em Química. O evento contou com a participação de professores, estudantes e egressos do ICN. Nesta semana, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantes e Comunitários, PRAEC, tornou o público o resultado da primeira chamada do PIB-UFLA, Programa Institucional de Bolsas. Os estudantes selecionados demonstraram interesse pela vaga por meio do Sistema Integrado de Gestão. O PIB-UFLA reúne 10 programas de bolsas e envolve 350 orientadores. Esta edição teve recorde de inscritos. Foram 3.223 candidatos para 586 vagas ofertadas. Só para o PROAT, Programa de Aprendizado Técnico, foram 2.532 concorrentes para 64 projetos. A UFLA mantém posição de destaque no ranking Greenmetric 2023 e é a segunda instituição de ensino superior mais sustentável do Brasil. É também a única universidade da América Latina com a pontuação máxima na categoria Educação e Pesquisa. Na edição de 2023, a UFLA obteve 75 pontos a mais que no ano de 2022. O avanço na pontuação se deu na categoria Resíduos, tema que a DQMA tem trabalhado de forma intensiva para criar alternativas e reduzir os impactos no meio ambiente. Se você quer saber mais sobre essas e outras notícias, acesse ufla.br. Eu sou Vitória Rodrigues, estudante de Letras, rebobiner por um dia. E se você, estudante, também quer apresentar o Rebobina aí, é só acessar o formulário que está disponível na bio das redes sociais da UFLA. Até mais! Legenda Adriana Zanotto